Entradas não está sendo diferente e a ajuda para o Rio Grande do Sul vem de todos os lados. O grupo de empresários ganhou apoio de profissionais do agronegócio. A solidariedade ajuda a aquecer o coração das vítimas da tragédia. Essa turma mandou uma carreta lotada de mantimentos no final de semana. O organizador, a ideia principal foi da minha sobra, e depois todo mundo abraçou a causa e estamos transformando, o pessoal cooperando, a CEASA Ribeirão Preto, a CEASA Pós-de-Caudas, a CEASA Campinas, a família Vital, a família aqui do Toninho Bananas, e o pessoal de Andradas em geral, Santa Rita, Caldas, muitas doações. Alimento em geral, roupas, chuchu, batata, feijão, parte de legumes e frutas, banana, está indo várias e várias legumes e frutas. A água, a roupa, todos os itens necessários. Está indo remédio, várias situações que ajudam o pessoal lá do sul. Hoje está indo uma carreta. O motorista hoje é o Célio Carlinho, semana passada foi o Quinho Baço. Todo mundo colaborando aí para uma grande causa, que é o pessoal do sul, que está passando necessidade. Os alimentos levados pela carreta irão completar as marmitas que alimentam as vítimas das enchentes. Sem casa, roupa e comida, a ajuda precisa vir com frequência. Olha, eles estão fazendo marmita, eles distribuíram para vários setores lá de Porto Alegre, região do Rio Grande do Sul, e estão fazendo o que é necessário lá para ajudar o povo lá, porque está faltando comida mesmo. Esse espírito de cooperação é muito importante. O ser humano hoje, você vê o mundo hoje, guerras, o ser humano hoje precisa acolher melhor a solidariedade. Então eu vejo que isso é um momento importante para Andradas e região. Todo mundo abraçou e está ajudando o Rio Grande do Sul. Semana passada foi 14, quase 15 toneladas. Agora aqui vai 20 toneladas. Quase 20 toneladas. É de grande importância a união da sociedade, como um todo, os produtores rurais, os comerciantes, o pessoal do SEASA. Todo mundo contribuiu para que a gente possa levar esses alimentos que estão fazendo tanta falta diante do desastre que foi causado pelas chuvas lá no Rio Grande do Sul. Então a importância é muito grande, a gente poder contribuir com a alimentação das pessoas lá que estão passando necessidade. É exatamente o que a gente fala, o velho ditado, a união faz a força e assim a gente pode dar um alento, mesmo que momentaneamente, e ajudar nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul.